O único candidato ao Senado apoiado pelo nosso presidente Bolsonaro aqui em Goiás É o Hilder Moraes! Amigos, mais uma vez eu aqui, vocês falando de política E dessa vez a gente vai falar sobre o nosso Senado Federal Meus amigos, vocês sabem que a gente tem uma única e preciosa vaga Para o Senado Federal esse ano E em Goiás, nós temos um único candidato Que foi indicado pelo nosso capitão Jair Messias Bolsonaro Que é o Hilder Moraes, com o número 222 Meus amigos, os outros que estão aí A gente já conhece, vi em pesquisa recente Marconi Pirelli I, como pode um negócio desse O homem que foi envolvido já em corrupção, lavagem de dinheiro Desvio de verba, isso não sou eu que estou falando, Ministério Público O segundo, que está nas pesquisas O delegado Valdir, traiu o nosso povo, traiu o nosso presidente E a gente não pode dividir voto O Hilder Moraes já foi testado, o homem já foi senador Tem muitas obras no estado de Goiás Que foi feito com indicação de verba Do nosso futuro candidato E eleito o Hilder Moraes Meus amigos, nesse momento Não podemos dividir voto E a gente sabe que precisamos Eleger gente, como se diz Compromissada para o Senado Vocês sabem o que tem sofrido no nosso país Com o nosso presidente Com o desmando do STF E a gente precisa eleger pessoas que tem compromisso Com o nosso presidente e com a nação Para que combata isso que vem acontecendo a cada dia no nosso país E esse poder que se tornou um gigante No nosso país, passando por cima de toda a Constituição brasileira Então, o Hilder Moraes é um homem que foi indicado pelo nosso presidente Tem a confiança do nosso presidente Então se a gente confia no nosso presidente Confiemos no nosso Hilder Moraes Ele é da minha cidade, Itacorau de Goiás Eu conheço a família dele Vou pôr um vídeo no final desse aqui Contando um pouco da história do Hilder Moraes E eu sei que o homem vai fazer a diferença no nosso estado Eu creio que o Hilder Moraes vai ser eleito Com o nosso voto, o nosso apoio E eu sei que vocês aí do outro lado Vai ajudar, divulgando o número do Hilder Que é 222 Para o Senado Federal Vamos unir forças, meus amigos Não podemos dividir Nesse momento, é um momento decisivo Para que o nosso presidente Nós, a nossa nação Se desenvolva Combatendo a corrupção a cada dia E os outros que estão aí Nós já conhecemos Não podemos mais cair nessa Ok? Um abraço a todos Muito obrigado Fiquem com Deus Em Oeste Para Senador Hilder 222 Hilder de Moraes Tem uma trajetória de sucesso Filho de lavrador e taxista Mãe costureira Hilder nasceu em Itacoarau E teve uma infância simples Mas sempre sonhou com um futuro melhor Aos 17 anos Veio para a Goiânia Em busca do sonho de ser engenheiro Trabalhou duro para pagar os estudos E em 92 se formou Desde essa época Hilder provou que iria longe na vida Nos negócios Hilder também venceu muito cedo Aos 26 anos Fundou sua construtora Aos 44 anos Decide alcançar novos horizontes Ser um político Assumiu a Secretaria de Infraestrutura de Goiás Senador há 6 anos Hilder Moraes ocupa lugar de destaque no Senado Já apresentou mais de 200 proposições legislativas Como a revogação do Estatuto do Desarmamento E o fim da indústria da multa Já viabilizou cerca de 4 bilhões de reais para Goiás Possibilitando a construção de 30 mil moradias E outras iniciativas Projetos nas áreas de segurança Justiça, educação Economia, meio ambiente Social e infraestrutura Assim é o Hilder Um vencedor em tudo o que faz Hilder Moraes 222 222 222 222 222 223 222 Obrigado.